Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. É um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos vocês em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Você seja abençoado, abençoado, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. É isso que Deus quer que aconteça na sua vida. Você seja, que resplandeça a glória dEle neste mundo. Ele quer que você seja a própria bênção. Ele quer que você exale o perfume do Senhor Jesus Cristo neste mundo. Então, esse é o objetivo de Deus para a glória dEle. Mas, para que esse objetivo, esse sonho de Deus venha a se realizar na sua vida, só mesmo o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo sobre você. Só mesmo quando você for batizada, selada, carimbada com o Espírito Santo, você poderá ser a glória de Deus neste mundo. A glória de Deus neste mundo. As pessoas têm que ver em você o Deus que você crê. O Deus que está dentro de você, que é o Espírito Santo. E a fé que o Espírito Santo coloca dentro de nós é uma fé sobrenatural. Uma fé natural produz maravilhas naturais. Mas uma fé sobrenatural opera coisas extraordinariamente sobrenaturais. Porque Deus é sobrenatural. E para você manter um contato com Ele, uma comunhão com Ele, um canal de ligação direto com Ele, é preciso que você apresente uma fé sobrenatural. Se for uma fé natural, ainda que você crê em Deus, não vai funcionar. Não vai trazer o sobrenatural para você. É preciso que você entenda que há que se ter uma fé sobrenatural para se alcançar as maravilhas sobrenaturais do Deus sobrenatural. Então, no testemunho desta senhora, nós vemos exatamente isso que nós estamos falando para você. E você vai entender melhor. Vamos assisti-lo e voltamos já já. Meu nome é Nicole Godoy, sou de Goiânia e Goiás, sou empresária. Cheguei na igreja um pouco mais jovem, cheguei com toda a minha família e a minha família continuou. A minha mãe, logo quando nós chegamos na igreja, a minha mãe permaneceu. E eu me afastei. Então, nessa época foi quando eu comecei a me envolver com as amizades, foi quando eu comecei a conhecer pessoas erradas e comecei a me envolver. Então, meus primeiros relacionamentos foram com namorados que estavam no crime. Então, eu namorei traficantes, foi quando eu comecei a conhecer as drogas. Eu tinha uma vida muito promíscua. Então, de segunda a segunda, a gente saía para festas. Tudo que eu tinha curiosidade, tudo que eu tinha vontade, eu conheci. Cheguei a usar todos os tipos de drogas. Meu nome é Cida Godoy, eu sou empresária e eu sou a mãe da Nicole. A Nicole, até os 15 anos, ela era uma menina normal, tranquila, sem maiores preocupações. A partir dos 15 anos, ela começou a mudar o comportamento, ela virou a cabeça. E eu estava na igreja, estava na fé, lutando por ela, fazendo propósito. Quando eu recebi a notícia que a Nicole tinha se batizado nas águas, ali, naquele momento, eu vi a resposta de Deus. Eu tinha certeza que Deus ia me responder, mas naquele momento se concretizou. Eu vi, eu vi a resposta. Eu vi naquele momento que Deus me honrou. Porque a partir dali, ela se tornou uma nova mulher. Eu priorizei o Espírito Santo, não priorizei minha vida sentimental, não priorizei meu casamento, não priorizei a nossa vida financeira. Era como pra mim não existisse mais nada, existisse só o Espírito Santo. Então, eu coloquei toda a minha força. Meus pensamentos, eu estava procurando honrar a Deus em tudo. Na minha conduta, no meu comportamento. Então, eu buscava mais. Eu lembro que eu fiz um propósito de oração. Todos os dias, eu orava uma hora por dia. Eu fechava a porta do meu quarto, eu ficava ali uma hora por dia orando, sendo sincera com Deus, pra que Ele visse aquela intenção do meu coração. E naquele dia que eu estava ali fazendo a minha oração com Deus, eu tinha certeza que eu tinha honrado a Ele. De toda a minha força, de toda a minha alma, de todo o meu espírito. Eu tinha feito a minha parte. Então, naquele momento, foi quando Deus também me honrou. Naquele momento que eu estava ali a sós, não foi na igreja, não foi na reunião, foi no meu quarto. E naquele dia foi quando eu tive a minha experiência com o Espírito Santo. Foi quando dentro de mim me veio aquela certeza. Hoje nós somos muito amigas. Posso dizer que nós somos melhores amigas uma da outra. E hoje é muito prazeroso ver a vida dela com a família. A família que ela constituiu. Hoje, as minhas lágrimas são de alegria. De ver que vale a pena você lutar por um filho. Não dá ouvido quando a pessoa diz que pro seu filho não tem jeito. Tem jeito sim. É o altar. O altar tem jeito pra tudo. Tudo isso que eu passei, eu só tive condições de superar, de passar por tudo isso, de estar aqui hoje, falando dessa vitória, do que Deus nos honrou, graças ao Espírito Santo. Porque se não fosse ele, nos momentos de dor, de sofrimento, de uma angústia profunda, uma tristeza muito grande, se não fosse ele, naquele momento ali, enxugando as lágrimas, te levantando, falando dentro de mim assim, fica firme, vai dar tudo certo. Apesar de não ver nada, mas naquele momento o Espírito Santo sustentando, ele me sustentou. Hoje eu posso dizer, hoje eu sou feliz porque eu tenho a minha filha, por ela estar casada, mas a minha maior alegria, a minha maior riqueza é o Espírito Santo dentro de mim. E hoje eu tenho a minha vida transformada em tudo. Meu casamento é abençoado, hoje eu sou feliz de verdade, me sinto uma mulher realizada no meu casamento, tenho um filho abençoado, a nossa família é realizada, a nossa empresa também, pra quem não teve estudo, não teve formação, hoje a gente fatura 90 mil, 100 mil, nossa empresa mensal, nós viajamos pra onde a gente quer, comemos o que a gente quer, temos uma vida confortável, nem tudo. Mas nada disso se compara à minha maior riqueza, àquela riqueza que eu cuido todos os dias dentro de mim, que é o Espírito Santo. Essa é a minha maior riqueza, a minha verdadeira riqueza. Essa fé sobrenatural, que agride o natural, é só o Espírito Santo que faz, ou o Espírito Santo que induziu ela a tomar aquela atitude. E é assim, a fé natural não precisa de Espírito Santo, a fé natural não precisa de Deus, a fé natural não precisa de nada, nada de Deus, é natural, é uma coisa que você planta e vai colher o que você plantou. Ora, mas a fé sobrenatural diz respeito além do que é natural. Porque se não for assim, nem tente que não vai acontecer nada. Se você vai com o natural, esquece, você tem que ir com o sobrenatural, além daquilo que é natural. Para que então, você tome posse do sobrenatural que ninguém pode dar a você, senão o Deus sobrenatural. Graças a Deus. Você tenta esconder, disfarçar, essa dor que transborda pelos seus olhos, uma dor insuportável para a qual não há analgésico. A dor de ver quem você ama se perder, de se sentir impotente diante de uma notícia, por não saber como reagir de algo que lhe foi tirado. O Senhor Jesus quer cessar as suas lágrimas, lhe devolver a alegria. Chegou o momento de dizer pare para esta dor. Neste domingo, 9 de maio, no Dia das Mães, o clamor pelos que choram, às 7 da manhã, 9, meia e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Meu nome é Marcos Júnior, tenho 26 anos, nasci na cidade do Rio de Janeiro, sou atleta de polo aquático profissional e empresário. Na minha infância, eu tinha um sonho de ser um atleta profissional, um atleta de destaque, porém, passava por muitas dificuldades, tinha muitos problemas dentro de casa, muitos problemas familiares, problemas internos, era escravo de mim mesmo, escravo das minhas decisões, eu era muito influenciado por pessoas e por coisas, influenciado em locais que eu frequentava, então, isso acabava atrapalhando o processo do meu sonho ser realizado de ser um atleta profissional de alto rendimento. Eu frequentava boates, frequentava locais que bebida à vontade, droga à vontade, prostituição à vontade, dormia pouco, e era assim que eu me sentia, um escravo, um escravo de mim mesmo, um escravo dos problemas que eu tinha, um escravo de todas as circunstâncias, então, problemas financeiros, sentimentais, familiares, e foi dessa forma, quebrado, destruído, cheio de problemas que eu cheguei até uma igreja universal. E eu chegando ali, eu percebi algo diferente, eu percebi uma fé nas pessoas que estavam frequentando também ali, eu ouvia testemunhos, eu ouvia falar de um Deus que podia resolver todos os meus problemas, que naquele momento, naquela época, eu não sabia como, mas eu ouvi falar do altar que o altar poderia resolver os meus problemas, que se eu seguisse e obedecesse, algo que eu não tinha ideia, eu não sabia como, nem como seguir, nem como obedecer, eu não entendia muito, porém, eu ouvi que se eu seguisse e obedecesse o que estava sendo pregado em cima do altar, a minha vida ia mudar. Então, eu abracei com todas as minhas forças, eu obedeci, eu comecei a frequentar, eu comecei a ouvir falar das campanhas que tinha dentro da igreja. Então, precisa-se cumprir na minha vida o que estava escrito, a promessa que estava prometida para os filhos de Deus, eu queria que se cumprisse na minha vida, mas para que se cumprisse, eu entendi que eu precisava obedecer, eu precisava sacrificar. Uma força brota dentro de você, uma força, uma energia vem dentro de você sobrenatural, que no momento você até não consegue entender muito, mas é uma força que você sabe que Deus está com você a partir daquele momento e que tudo que você colocar à mão vai dar certo. Então, logo em seguida, eu jogava no clube no Rio de Janeiro, fui chamado, fui contratado para jogar no clube em São Paulo, cheguei sem nada, naquela época eu cheguei sem nada, sem nada físico, sem carro, sem apartamento, sem relacionamento, mas eu cheguei com a fé, eu cheguei com a fé de sabendo que tudo ia dar certo, eu cheguei com a certeza que aos olhos humanos eu ainda não tinha nada, mas pela fé eu já tinha certeza que eu tinha tudo. Então, foi que eu fui contratado para jogar, então eu fui crescendo, fui ganhando respeito, fui jogando também, acabei jogando pela seleção brasileira também, através de eu ter me destacado nos clubes, eu acabei sendo chamado para jogar pela seleção brasileira, onde eu representei o Brasil em mais de 10 países, hoje eu já fui para mais de 10 países para jogar, para competir polo aquático, então eu fui campeão pan-americano, campeão sul-americano, fui para mundiais, e na minha vida sentimental, como eu era fracassado, eu tinha uma vida bem frustrada, não me dava bem, mas depois que eu conheci o altar, eu tinha certeza que ia aparecer uma mulher de Deus para mim, com 24 anos eu casei, eu casei no dia do meu aniversário, foi então um presente de Deus para mim, hoje eu já tenho, já estou, vou para o terceiro ano casado, hoje a minha vida sentimental é realizada, eu tenho uma esposa maravilhosa, uma esposa que me auxilia, uma esposa que vive a mesma fé que a minha, através do altar, a visão se abre, então, Deus me mostrou que o que Ele queria para mim, era mais, porque quando você conhece a Deus você não consegue mais ficar limitado, o céu é o limite, você não consegue ficar mais limitado, hoje eu tenho apartamento, hoje eu tenho carro, todo ano quase eu viajo para os Estados Unidos de férias com a minha família, tudo que eu conquistei foi através da minha fé, mas porque eu conheci a Deus, porque quem me revela, quem me dá direção, quem me mostra o que eu preciso fazer, que negócio que eu preciso fechar, com que cliente eu preciso fechar, contrato que eu preciso fechar, aonde eu vou comprar, tudo que me mostra é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo, hoje eu tenho o Espírito Santo e quem me realiza, de fato, o interior é o Espírito Santo. Prosperidade não é só você ter o melhor carro, o carro mais caro que existe para você comprar no mercado, prosperidade é você ter uma vida completa, você ter família, você ter saúde, você ter uma esposa quando você chega em casa, você ter paz quando você dorme, você ter paz dentro de casa, eu aprendi que prosperidade é vida completa, então, tudo que eu tenho hoje, eu devo ao Espírito Santo. Então, você reparou que o sobrenatural, o sobrenatural que você quer, que é uma vida além, muito além daquilo que você vê com os seus olhos, para você, se você quer o sobrenatural, você tem que partir para o sacrifício sobrenatural, para a fé sobrenatural, porque Deus é sobrenatural, a fé obrigatoriamente tem que ser sobrenatural, porque se você apresentar a Deus o que é natural, você não vai alcançar aquilo que é sobrenatural, para você alcançar o sobrenatural, você tem que apresentar uma fé sobrenatural, é óbvio, porque para você alcançar o que é natural, então, você tem que usar a fé natural, a fé natural é natural para todo, é inerente a todas as pessoas, todas as pessoas, católicos, evangélicos, espíritas, qualquer que seja religião, se tem religião, se não tem religião, ricos, pobres, a fé natural existe em todas as pessoas, todo ser humano, mas a sobrenatural que traz o sobrenatural, essa é uma fé que o próprio Deus dá para aqueles que têm coragem de se lançar sobre o sobrenatural, então a fé sobrenatural é aquela fé que você crê no invisível, você crê no impossível e é uma coisa muito pessoal, é você e Deus, Deus e você, e essa fé sobrenatural é um dom, é uma dádiva que o próprio Deus, o Espírito Santo dá para os escolhidos, então quem tem, tem, quem não tem, não tem, o que a gente vai fazer? Se você crê, você recebe, se você não crê, você não recebe, então, amiga e amigo, nós queremos que você receba aquilo que é sobrenatural de Deus, porque Deus é sobrenatural, agora, para você receber o sobrenatural, além daquilo que é natural, você tem que fazer algo sobrenatural, você tem que dar um passo além do natural, vamos assistir mais um testemunho que desta feita envolve fake news, olha só o que aconteceu com essa criatura. Meu nome é Hermógenes Capioto, tenho 38 anos e hoje sou empresário, para mim a palavra era pilantras, era isso que aparecia, o que vinha na minha mente é isso, estão usando da fé para arrancar dinheiro das pessoas, era exatamente o que vinha na minha mente, uma emissora trabalhou muito pesado em cima disso, para derrubar o Bispo Macedo e a gente sabe hoje o porquê que aconteceu, mas na ocasião não sabia, então para mim o Bispo Macedo era uma figura de verdade, me perdoa Bispo, mas era uma figura asquerosa, uma pessoa manipuladora, eu achava que ele utilizava daquilo para arrancar o bem maior das pessoas. Existe um vídeo célebre que passava na TV, até um pouco tempo eu cheguei a ver, dizendo Odau desce, cara, esse cara é manipulador, esse cara ele, olha como ele ensina, então eu enxergava a coisa de uma forma muito negativa, todas as vezes que alguém falava alguma coisa referente ao Bispo Macedo e normalmente era negativa, enchia o meu ego, porque eu queria dizer, está vendo? Eu tinha razão, quando o Bispo Macedo foi preso, um gozo para mim, eu achei aquilo fantástico, então quando você vê um indivíduo que vai parar na cadeia, você associa a um bandido. Eu ouvi falar mal e eu falei mal, sabe a fake news? Eu inventava sobre ele, eu falava mal sobre ele, só que a minha esposa através da TV, ela viu um chamado da igreja e o pastor dizia, se você está com desejo de se matar, corre agora para uma igreja universal mais próxima de você. E era noite, então ela foi no outro dia, chegou na igreja, foi acolhida, foi assistida e eu, como estávamos separados, e ela vivia me ligando, só que de repente ela parou de me ligar, não me ligava mais e quando eu ligava não tinha mais briga e um dia eu falei, você está muito calmo, deve ter arranjado outro e ela falou, realmente, eu arranjei outro, como assim tem outro? Aí ela falou, um dia você vai saber, e aquilo me revoltava e aí fui lá na casa onde nós morávamos e ela olhou para mim e falou, deixa eu te ajudar, vamos na minha igreja e no dia que nós chegamos na igreja, que eu vi a igreja universal, eu falei, não, não, não é possível, pô, você é católica, o que você está fazendo aqui? Pensei que você ia me levar para o padre, agora você me traz aqui. Me ajoelhei e fiz uma oração, falei, se o senhor existe, mostra-se para mim, faça o que o senhor tem feito na vida daquelas pessoas que eu vi lá na igreja e naquele dia eu dormi mais tranquilo, domingo pela manhã fui para a igreja, naquele dia estava havendo uma videoconferência com o bispo Macedo para todo o Brasil, logo ele, eu olho para aquele homem e falo, tá bom, e nós fizemos uma busca do Espírito Santo e ele falou, aqui agora, encontre aí um lugarzinho nessa igreja, qualquer lugar, escolhe onde você quiser, vai lá, ajoelha naquele cantinho que você está olhando agora e entrega a sua vida para Deus. Eu subi, fui em cima do altar, pedi licença para o pastor, fui lá no altar, ajoelhei e eu chorei copiosamente. Acredite, eu sei que para muitos não é a mesma coisa, não acontece assim, mas eu creio que Deus, ele viu aqui dentro e eu estava gritando aqui dentro, mas com todos, toda a minha ignorância, com tudo que eu achava que eu sabia, eu não conseguia externar, não conseguia colocar isso para fora, naquela busca, naquele amor, é muito forte isso. O Espírito Santo, ele abre o teu entendimento para você começar a olhar o próximo. o próximo passa a ser mais importante. Eu acredito que o verdadeiro dom que o Espírito Santo dá em primeiro lugar é o amor ao próximo. É isso que eu acho mais importante. E eu busquei e foi muito forte, eu fui tomado de uma certeza. Claro que você tem o controle, mas estava tão gostoso aquilo que eu queria ficar falando. Eu queria que a oração demorasse mais porque aquele momento estava sendo demorável, porque aquele cara que era um drogado, cara, que eu fiz muito mal para a minha família, muito mal para eles. Minha esposa, ela segurou muitas barras para a minha causa. E hoje eu tenho a agradecer a Deus, eu oro pela família do bispo. quando eu falava há anos atrás que um dia eu estaria numa vida boa, meus amigos também me olhavam assim. No dia que eu falei eu vou comprar um apartamento, a minha antiga gerente olhou para mim me vazando como se eu não fosse capaz. Mas tudo é possível ao que crer. Essa é a frase que eu tenho para mim. E eu agradeço a Deus pela vida de todos. Não vou ficar rasgando seda para o bispo Macedo porque eu tenho certeza que ele não precisa disso. Deus abençoe a tua vida de forma extraordinária. Hoje eu estou tão em paz comigo Parece até que não faz sentido O que eu tenho chorado O que eu tenho sofrido Hoje eu olhei o céu Da minha janela E no meu coração A presença tão bela De Jesus sorrindo E dizendo pra mim Vem, deposita em minhas mãos Todos os seus problemas Levante esse olhar Não chore, não temas Não perca essa fé Que você tem em mim Quem vem a mim Se alimenta Do pão da vida Quem segue os meus passos Não sente as feridas Tenha paz Tenha paz que eu dou É feliz enfim Senhor, perdoai meus pecados Me aceita a seu lado Me deixa tocar O seu manto sagrado E a graça que eu peço Terei na sua luz Senhor, quem sou eu Pra que entreis Em minha morada Mas o fio de sua luz Numa teira quebrada Ilumina uma vida Pra sempre Jesus 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 salvador Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Curai os que sofrem nas ruas, nos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade é a riqueza, o poder, ser feliz na verdade é quem vem, Jesus, dentro do coração. Jesus salvador, Jesus salvador, Jesus salvador, Jesus salvador, Jesus salvador. O Ministério do Espírito Santo é o mais novo livro do Bispo Edir Macedo. Esta obra irá ajudá-lo a entender quem é o Espírito Santo, o que Ele pode fazer e por que precisamos dEle. Uma excelente opção para os que estão em busca de uma comunhão mais íntima com Deus, pois este livro lhe servirá como manual para enfim conhecê-lo em sua plenitude. O Ministério do Espírito Santo, adquira em uma Igreja Universal do Reino de Deus ou pelo arcacenter.com.br com frete grátis para todo o Brasil. Desde o momento que eu recebi o Espírito Santo e que eu vi a mudança em mim, ali eu tive a certeza que nada mais era impossível. Meu nome é Marjorie e quando eu cheguei na Igreja Universal, eu cheguei com depressão, eu não dormia, eu gostei da reunião, eu não fechava o olho, eu tinha medo, a gente fica meio assim. O pastor falou, olha, de repente você está aqui e você já tentou se matar, você não é feliz com você, você não é feliz com as pessoas que estão ao seu redor, você não consegue administrar a sua vida. Enquanto você não receber o Espírito Santo, não deixar de Jesus te guiar, você vai ser assim, porque o ser humano de Jesus não é nada. Só que nesse tempo, de quatro para cinco meses, eu já não estava fumando mais, eu já não tinha mais vício. Então eu sempre falava, poxa, hoje foi cinco meses, poxa, olha. Então assim, eu estava em casa, eu estava sozinha, eu lembro que eu estava organizando uns negócios no armário da cozinha e uma sensação que eu nunca tinha sentido, de paz, sabe? Daquele dia até agora, é como se eu me sentisse assim, a Mulher Maravilha, sabe? A gente não tem aquele pano que voa, mas a gente se sente como se tivesse aquele poder, né? Que não é... o nosso é sobrenatural, não é ficção. Eu falo que o nosso é de verdade. E aí eu já estava ali na fé, já tinha meus dois filhos, já estava casada, já estava mais estabelecida, já estava vencendo, né? Até meu marido falou assim, poxa, porque ele sempre quis ter uma filha mulher. De repente, grávida. E aí quando a Esté completou seis meses, eu lembro. Tinha indo pra igreja, tudo maravilhoso. E aí eu fui pra casa, dei banho na Esté, amamentei a Esté, pus a Esté de ladinho no berço. Tranquilo, tudo procedimento que a gente faz com o bebê. E aí eu estava na cozinha e eu escutei aquele barulho no quarto e eu fui ver. E peguei ela nos meus braços e ela começou a se debater muito e se entortar. Que eu tentava endireitar o rosto dela e os braços, enfim, ela foi ficando toda dura. E quando eu aparei ela assim nos meus braços, ela deu o último suspiro, me olhou, virou o rostinho e parou. Então, quando aquilo aconteceu, eu lembro que eu falei pra Deus, olha pra Esté, é justo? Não é. Mas também eu sei que o Senhor é um Deus de já. Claro, humanamente falando, qualquer ser humano, quando alguém morre ou quando acontece algo assim, procedimento é a gente já ir lá e ver caixão e avisar as pessoas. Só que isso não entrava em mim, não tinha quem colocasse isso dentro de mim, vamos enterrar ela. Então, quando eu cheguei no hospital, eu já fui entrando na pediatria e aí o pediatra olhou pra mim e falou assim, mãe, essa menina não tá morta. Era o chefe ali, né, naquele momento, ele falou pra mim assim, mãe, não tenho o que fazer, a sua filha tá morta. E isso ele já tava fazendo o óbito dela. Você tem que entender que ela morreu, acabou. Ele falou assim, mãe, tá aqui o óbito, ele me deu o óbito, e a gente tá levando o corpo da sua filha pro microtério do hospital. Falei assim, tá. Ele falou assim, tá? Olha, esse papel aqui você assina que você vai doar os órgãos dela. Senão eu não sou obrigada a assinar, porque a minha filha vai voltar, ela precisa dos órgãos dela. Ainda falei assim, a bichinha vai voltar assinada dentro? Que isso? Ele falou assim, ih, ela é doida. Trocou ali o plantão e veio uma médica, né? Eu sei que você tá em estado de choque, você tá muito triste, você quer o último desejo, é sua única filha mulher. E eu fiquei pensando, oportunidade. E eu me apoiei naquela, aquela, uma maca, uma gaveta, né? E eu fiz a última oração. E eu falei pra Deus. Senhor, tudo. O que eu tinha que fazer pela Esther, eu fiz. E quando o Senhor diz lá na sua palavra, e isso eu falando com ela lá no microtério, a última oração. Tem de bom ânimo? Eu tô tendo bom ânimo. E eu não quero glória pra mim, o Senhor é o dono da glória. Mas faz acontecer. Tem que acontecer. As pessoas têm que ver o Senhor na nossa vida. Aparece na vida da Esther. Eu não tô pedindo pra pessoa aparecer na minha vida, não. Senão eu tinha continuado o voto pra mim. Eu tô pedindo pra pessoa aparecer na vida dela. Eu tinha afinidade pra chegar diante de Deus. Eu não sou louca de chegar diante de Deus e falar com Ele assim. Ele me esfarela. Se Ele quiser, acaba comigo ali. Mas é essa ligação com Deus, intimidade com Deus, comunhão. Então eu tinha isso com Deus. Aprendi ter isso. E também era essa certeza que eu tinha dentro de mim. Peraí, eu sei com quem eu tô falando. E aí eu fui, depois dessa oração, descei no altar e falei, pai, agora eu vou ir buscar a Esther. Fedi pro legista, falei, rapaz, abre essa gaveta aí pra mim. Ele, mãezinha, eu não posso mais. Eu não sou mais autorizada. Então me ensina, porque eu vou abrir. Minha filha tá aí, eu quero falar com ela. Ele já tinha medo de mim, o rapaz. Já tava acostumada a ser chamada de louca, desequilibrada, maluca. Mas peguei até de apelido já. Aí quando eu puxei, eu falei assim, ô Esther, a mamãe veio te buscar, meu amor. Pensa numa cena, sabe? E os médicos, começou a vir estagiário, médico-chefe, de outro plantão, de outro setor. E eu peguei sempre, não demorei, nem pensei. Soprei dentro da boca da Esther. Aí eu falei assim, Esther, o que tá em mim entra em você. E se o que está em mim me renasceu, tirou tudo que não prestava de mim, me fez uma outra mulher, me trouxe uma outra vida, assim vai ser com você. Como foi com o Lázaro, vai ser com você. Pode voltar, filha. Porque o que entrou dentro de você é o Espírito de Deus, é o Espírito que traz vida, é o Espírito Santo. Tem um médico aqui brigando comigo, bravo. E de repente ele parou, me olhou nos olhos, e eu já tinha percebido um... Aí eu olhei para a Esther e falei assim, Espírito Santo trabalha por completo. Coração funciona, pulmão, todos os órgãos. Eu quero escutar você chorar, Esther. Vamos abrir esse pulmão. E fiquei assim, olhando bem no rostinho dela, ajeitei o cabelo dela. Aí ela abriu o bocão. Começou a chorar, começou a se mexer, se debater. E o médico falou assim, quem é você, o que é você, eu não sei. Mas se eu tivesse conhecido tantas mães como você, com esse Espírito, eu não tinha dado tantos óbitos. Me devolve o óbito? Eu falei, não. Porque aqui eu tenho o antes e o depois. Foi muito forte para mim. Até hoje, eu tiro por mim e toda vez que eu olho para ela, eu falo, meu Deus, o céu é tremendo. O que eu vivenciei com ela, não tem como trair, sabe, esse Deus. Para mim não tem lógica, assim. Ah, você deixou Jesus. Oi? Para mim isso é um xingamento. Como assim? Aí eu falo, tá louca? Hoje, Esther está com 13 anos, é uma menina saudável. Tudo que eu determinei para Esther, pedindo para Deus, aconteceu. Desde o momento que eu recebi o Espírito Santo, que eu vi a mudança em mim, ali eu tive a certeza que nada mais era impossível. Seria possível, porque Deus estava ali dentro de mim e está. Então, assim, o Espírito Santo é tudo. É exatamente tudo. Eu sempre falo que o altar e o sacrifício é a mão de Deus, aí te abraça. É o sacrifício e o altar. Até porque quando a gente faz um sacrifício, a gente vai para o altar. A gente não vai para a poltrona, a gente não vai para o chão, a gente vai para o altar. Então, o altar e o sacrifício são as mãos de Deus que te abraçam e te falam, olha, filho, eu sou contigo. Imagine a dor de uma viúva perder o seu único filho. Foi assim que o Senhor Jesus encontrou uma mãe, levando um pedaço seu para o túmulo. Mas o que parecia perdido, sem esperança, foi devolvido a ela pelo Filho de Deus. Levanta! Da mesma forma, Deus quer parar a sua dor e trazer de volta tudo aquilo que lhe foi tirado. Qual o motivo das suas lágrimas? Neste domingo, 9 de maio, no dia das mães, O clamor pelos que choram, às sete da manhã, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Fabiana, eu tenho 42 anos, mas eu nunca imaginei que eu poderia passar por isso, sofrer da depressão. Os problemas que eu via na minha infância era a minha mãe. Minha mãe foi uma pessoa muito doente e o meu pai era o que trazia o sustento da casa, mas era uma pessoa sem estudo, não tinha conhecimento e ganhava muito pouco. Então, eu comecei com o meu primeiro trabalho. Logo em seguida, eu fui trabalhar com eventos como modelo. Eu conheci o meu esposo, no qual ele sempre me acompanhou nas minhas atividades. E nós viemos a casar. Depois de dois anos, nós tivemos a nossa filha. Com 22 anos, eu tive a minha filha. E logo em seguida, veio o problema financeiro, que foi tudo um atrás do outro. A sociedade que o meu esposo tinha, dívida, uma dívida que acarretou mais de um milhão. E querendo ou não, a vida financeira, ela acaba atingindo o casamento. Então, começou a ter brigas, a ter o desentendimento. Então, foi assim que ocasionou a depressão. Começou a dar uma queda muito forte no meu cabelo. Eu não tinha coragem de nem sair da rua, porque eu achava que as pessoas não estavam olhando para mim ou conversando comigo. Elas olhavam para o meu cabelo. Nossa, uma moça tão bonita e sem cabelo. Eu só chorava. Eu não tinha vontade de me arrumar, eu não tinha vontade de arrumar a casa, eu não tinha vontade de nada. Eu só chorava. Por quê? Porque eu trabalhava muito com a fisionomia. Eu fiz todos os exames e os exames não diziam nada. Quando eu passei com o médico, ele já fez o encaminhamento para eu passar direto com o psiquiatra. Nem com o psicólogo foi, foi direto com o psiquiatra. E lá, eles me passaram a medicação que eu só dormia. Quando eu tomava essa medicação, eu não conseguia nem me levantar. Mas dentro de mim era um vazio. Eu ficava deitada e eu só chorava. Eu não tinha vontade de nada, eu não tinha vontade de me levantar, de arrumar, fazer coisas simples, arrumar a casa, cuidar da minha filha, que na época ela era pequena. Eu não tinha vontade nem de sair. Vi uma programação na televisão falando da igreja e eu tomei uma decisão e fui até uma igreja. Fui até uma igreja universal. Quando eu entrei, que eu vi, eu comecei já a sentir aquela paz. Porque até então, eu senti aquele vazio dentro de mim e um peso, eu senti um peso nos meus ombros, um peso nos meus braços, nas pernas. E quando eu sentei ali, eu comecei já a me sentir calma. Mas quando o pastor chamou a gente ali na frente, eu falei assim, não, eu vou. E naquele exato momento, eu fui disposta a fazer uma aliança com Deus. eu coloquei o meu eu naquele altar. Então, quando eu saí de lá, eu já saí diferente, leve, com uma força de que ia mudar, com uma certeza, a certeza que ia mudar. Foi uma das melhores noites. Eu dormi, não precisei de remédio, inclusive eu excluí todos os remédios. Eu, por conta própria, eu deixei de tomar. eu tive o entendimento que para eu permanecer firme e vencer todos os meus problemas, os meus complexos, eu tinha que ter o Espírito Santo. Então, a minha preocupação já não era mais com a minha casa, com o meu esposo, com a minha filha, mas sim, a minha preocupação era o quê? Era agradar a Deus. Ah, o Senhor quer que eu me batizo? Então, eu vou me batizar. Ah, o Senhor quer que eu busque? Então, eu vou buscar. Então, eu não só buscava nas reuniões, mas assim que eu saía das reuniões, em casa, então, num certo dia, nessa minha caminhada, eu me preparei. Eu vim, eu falei assim, não é hoje, Senhor, eu tenho um encontro com o Senhor. Abri um jejum, eu preparei assim tudo. Eu coloquei a minha melhor roupa, eu abri um jejum, eu cheguei antes, eu não conversei com ninguém, porque eu fiquei ali meditando na palavra de Deus, né? Eu fiquei bem pertinho daquele altar, eu falei assim, eu estou aqui, meu Pai, eis-me aqui, eu preciso tanto do Senhor. E comecei a buscar com todas as minhas forças, com toda a minha entrega. E naquele exato momento, eu senti uma alegria tão forte dentro de mim, e a certeza que Ele estava comigo. A minha alma sentia um gozo muito grande, uma alegria transbordante, que parecia que a reunião foi tão rápida, e eu não queria sair de lá. Ali eu recebi o Espírito Santo, o batismo, falei em línguas, então assim, foi diferente. Aquela vontade que eu tinha de poder ajudar as pessoas. Poxa, se Deus veio até a mim, se o Espírito Santo veio até a mim, do jeito que eu sou, cheia de falhas, erro, por que eu não posso ajudar essa pessoa? Então veio esse desejo de ajudar e poder fazer mais. O próprio Espírito Santo, Ele começou a me dar sabedoria, para eu poder resolver aqueles problemas. E uma dívida de mais de um milhão que nós tínhamos, através da sabedoria, da direção, nós quitamos essa dívida, eu e meu esposo, eu pude ajudar ele, ele passou a me ouvir, hoje eu tenho o meu próprio negócio, tenho o meu próprio escritório. Então aqueles sonhos que eu tinha no lado, aquela situação, aqueles problemas, ficou tudo para trás. Quando eu olho no espelho, eu vejo uma pessoa, eu mudei totalmente, aquela baixa estima que eu tinha, de me ver no espelho, hoje eu não tenho mais, o Espírito Santo é tudo na minha vida. E eu entendo que sem Ele, eu não sou nada, eu não trocaria o Espírito Santo por nada. Nada pode preencher o que o próprio Deus me deu. Eu não trocaria o Espírito Santo por nada deste mundo. Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está sofrendo, desesperado. Você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço. Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo. Você que está aí se sentindo a pior das criaturas. Você está aí bebendo. Você está aí usando drogas. Você perdeu o seu casamento. Você está pensando, não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida? Nós vamos mostrar para você. Não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo. E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo. Quando eu fui sair da sala para laçar a corda, minha mãe estava dormindo. Eu, sem querer, liguei o programa da televisão e estava passando o programa da igreja. E tinha um testemunho falando o rapaz estava na mesma situação que eu. Aquele dia eu vi a luz no fim do túnel. Eu vi Deus pegando eu pela mão e falando, filho, eu vou mudar a sua vida. Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia levando vida, paz e socorro aos aflitos e desesperados. A sua contribuição. É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, Ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem maior. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Seja livre aí onde você está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua enfermidade, desse espírito de opressão, de desespero. Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Você pode doar através do site universal.org.br Pelo aplicativo do seu banco ou transferência bancária para uma dessas contas. Pelo Pix, usando a chave doar arroba universal.org Pelo aplicativo da Universal que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Por SMS, enviando a palavra doar e o valor numérico em reais para o número 28453. Todas essas informações estão no site universal.org.br Doar Graças a Deus. Então, vamos entrar em oração agora em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus através dessa oração. Graças a Deus. Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra Não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois ele é o teu socorro Que querem o seu olhar O Senhor é quem você O Senhor é quem te guarda de Israel O Senhor é quem te guarda de Israel O Senhor é quem te guarda de Israel